Seja bem vindo ao canal do Costa Berranteiro A gente fica muito contente A todo mundo que nos assiste, que se inscreve E hoje nós estamos aqui no Barretos 2019 Lá onde surgiu através de comitivas E as histórias continuam Por mais que o rodeio venha liderando Mas nós estamos com grandes pessoas especiais Hoje nós estamos com o Sr. William Lopes Sr. William vai falar um pouquinho Sr. William No caso, quantos anos o senhor tem? E fala um pouquinho sobre o mundo do Estradão Estou com 79 Vou fazer 80 agora em setembro Tá certo Comecei a viajar, deu da idade de 8 anos Parei em 1964 Porque eu viajei aqui no Barreto Com o Antônio Anjo, com o Nego Anjo, Zé Benberga Que legal Aí eu voltei para a companhia da Fazenda Angro Quantos anos o senhor viajou no Estradão? Eu viajei no Estradão 12 anos 12 anos, e qual era o seu apelido no Estradão? Menino da Porteira Menino da Porteira E hoje o senhor reside em qual cidade? São José do Rio Preto Até hoje eu vim conhecer Uma homenagem que está feita lá na Quima do Ai Que fez para mim lá O João Paulo ligou para mim para eu vir conhecer Aí rapaz Isso é Estradão Vamos continuar Seu Adolto Seu Adolto Os meninos falaram muito bem do senhor É lá do Goiás Vamos lá, seu Adolto O senhor viajou quantos anos no Estradão? Dá uma olhada aqui para a turma lá 33 anos 33 anos O senhor tinha algum apelido ou não? Não, não tinha Era E o senhor O senhor era o comissário? É Que legal, meu E conduzia E já chegou a pegar rabo de foguete Coisa bruta assim Acontece, né? Alguma morte não chegou a acontecer Porque é normal também, né? De gente, não De gente? Não E onça? Onça, não Não também, não? Não Tá certo Mas 33 anos no Estradão? Sim Tá certo, rapaz É de Goiás? Eu sou mineiro, mas não estou dentro de... Hoje o senhor vive... O senhor mora na onde hoje? São Miguel da Araguaia São Miguel da Araguaia É Goiás, Minas Goiás Viaja no Estradão ainda ou não? Não, não vai, não Pode ser que está acabando Tá certo Os meninos que trouxe você? Foi Porque não precisava de um comissário Tem que ser o senhor Zolão Zolão Aqui é um grande companheiro nosso O Zolão Muito bem, graças a mim Olá, Zolão Ah, viajei muito, cozinhando Eu pai era cozinheiro O senhor era cozinheiro Era cozinheiro, ainda até hoje Quando sai umas viagens de 20 dias, 10 dias, 15 O senhor comentou que você acabou de soltar uma boiada ali, já veio pra cá, é isso? Foi, já veio pra cá O senhor Adalda entregou ela lá e nós veio Rapaz Há quantos anos, seu Anzalão? Ah, eu devo ter uns 30 anos Não, no Estradão No Estradão, deve ter uns 30 anos, que eu estou com 52 anos Já teve algum rabo de foguete assim, um rabo de foguete assim, alguma coisa assim que aconteceu inesperado? Já, já, já Já, né? Aconteceu de boiada, carro entrando em boiada, matar um boi, dois Nossa senhora Aí é bom Tá chique, tem que pagar o boi? Tem que pagar Grande companheiro gauchinho Vamos lá gauchinho, de onde você é gauchinho? Boa tarde, Costa Eu sou de Jussara, Goiás E eu sou bem mais novo do que essa turma que tá aí, mas o meu prazer é de tá aprendendo até hoje com eles E você tá que nem eu, conservando É, conservando, nós estamos aqui mantendo Nós tá conservando o trem, rapaz Graças a Deus eu tive a oportunidade de viajar uns 8 anos no Estradão E aprendi demais Nossa E foi na buzina? Você ia na buzina? Porque quando a gente começava, o menino que entrava numa comitiva Você entrava de coper, de ajudante e do cozinheiro Depois a gente ia pra culatra Da culatra a gente ia de fiador Pô, que legal, velho De fiador você virava ponteiro Você aprendia a tocar berrante e virava ponteiro E de ponteiro O ponteiro puxava a boiada pra dentro do curral Aí você ia pra detrás do contador pra contar a boiada Se você aprendesse a tocar, logo a gente pegava uma tropa pra tomar conta Que legal, parabéns gauchinho E hoje você tá morando em qual cidade? Jussara, Goiás Jussara, Goiás Grande Moura Alô Moura Moura também já viajou no estradão, né Moura? Sim Tá certo, tá certo, rapaz Acho que hoje a maior tristeza dos Goiadeiros é que não tem mais viagem É, então, então Então, gente que não tem mais viagem, só resta sair por aí Mantendo a tradição Mantendo a tradição Realmente, realmente E deixando a cultura morrer Tá certo, tá certo, Moura E quantos anos, Moura? Por mais que não tenha, mas... Quantos anos você já viajou? Até a última viagem que eu fiz foi em 2013 2013 E de 2013 pra cá, a gente que manteve a comitiva Então, a gente fica nos eventos Tá certo, então tem que estar no Iporá junto, né? A gente sempre tá no Iporá E a outra, sempre quando tem alguma viaginha, alguma tropeada Que hoje tem muita tropeada É legal, é legal Quando tem tropeada, a gente tem uma, por mais que é pequena, mas a gente tem uma certa experiência A gente sempre é convidado pra ir junto Pô, que bacana Show de bola, Moura E um grande companheiro que a gente tem, admiração de Goiás também, de que lugar? Eu sou de Barra do Garço, Mato Grosso Barra do Garço, Mato Grosso Então é isso, galera Um grande abraço E muito obrigado a todo mundo que assiste Que se inscreve aqui no canal Costa Verranteiro E muito obrigado a todos